Música Sessão de direitos do Seguro DPVAT para clínicas não conveniadas ao Sistema Único de Saúde é ilegal, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado decidiu que a indenização do Seguro DPVAT decorrente de gastos médicos hospitalares está condicionada ao prévio pagamento das despesas pelo paciente diretamente à instituição hospitalar, ficando assim vedada a sessão de direitos da restituição a clínicas e hospitais não conveniados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O caso julgado envolveu uma ação de cobrança ajuizada contra a seguradora responsável pelo DPVAT, onde uma clínica de fisioterapia não credenciada pelo SUS alegou que atende vítimas de acidentes automobilísticos e arca com as despesas do tratamento em troca dos direitos dos pacientes ao reembolso do seguro mediante sessão de crédito. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, mas o Tribunal de Justiça do Paraná reformou a decisão. Em recurso ao STJ, a clínica alegou que a lei que dispõe sobre o Seguro DPVAT não veda a subrogação na hipótese de atendimento realizado por instituição de saúde não credenciada pelo SUS. Argumentou ainda que a sessão de direitos é um meio de garantir que o objetivo social do seguro obrigatório seja implementado. Além de representar a possibilidade de tratamento de qualidade para o beneficiário acidentado. No voto, a relatora, ministra Anansi Andrigui, apontou que a citada lei veda expressamente a sessão de direitos no que tange a despesas de assistência médica e suplementares efetuadas pela rede credenciada junto ao SUS A relatora explicou que desde a edição de medida provisória de 2008, a legislação foi alterada para determinar que somente o próprio beneficiário pode solicitar o reembolso caso tenha sido atendido em clínicas e hospitais particulares conveniadas ou não ao SUS e que essa alteração ocorreu para evitar fraudes. A ministra destacou que visto que os segurados não pagam pelo tratamento, não há obrigação de reembolso pela seguradora e consequentemente é inviável a sessão de direitos.